Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu quero fazer com vocês um vídeo um pouquinho diferente. A gente tá aqui pra quê? Pra retomar e dar uma olhada em todos os projetos e metas que colocamos em 2019, atualizar tudo, passar pra vocês como anda cada um desses projetos e também pra mostrar pra vocês um pouquinho, não tudo, porque eu vou guardar algumas coisas pra mim, do que vai chegar aqui no canal em 2020. Vamos junto? Eu nem ia fazer muito esse vídeo, mas eu fiquei pensando em você que tá aqui comigo desde o começo do canal, que me acompanha também no Instagram, que me acompanha um pouquinho mais de perto desde a época do Luftballoon. E aí eu fiquei pensando, não, você me manda mensagem pelo direct, você me pergunta, você me sugere temas e vídeos aqui pelos comentários, e não só vocês, mas aquele também que não comenta, mas que gosta daquilo que eu produzo por aqui, fica preocupado com a sequência de alguns projetos e eu gosto então de deixá-los um pouco mais tranquilos e deixá-los um pouco mais atualizados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e com esse vídeo nós vamos passar uma régua em 2019, finalmente, mesmo que já estamos aqui alguns dias avançados de 2020, e vamos olhar pra frente pra tudo aquilo que Filosofares tem pra mim e pra você esse ano. Ficou curioso? Gosta do nosso trabalho? Quer apoiar? Então não tem jeito melhor do que você curtir esse vídeo, inscrever-se no canal se você chegou por aqui e não é inscrito, deixar seu comentário e também não esquecer de ativar o sininho das notificações, porque eu garanto que você vai ser notificado toda vez que vier um conteúdo bem bacana por aqui. Primeira coisa, vamos direto àquilo que vocês mais têm me perguntado. Bruno, que fim levou o projeto Leituras Distópicas do canal? Não levou o fim porque ele vai continuar, então eu quero trazer pra vocês aqui como é que andam as minhas leituras, como é que andam os meus planejamentos. Vamos lá retomar aquilo que a gente já fez e eu vou deixar nos cards, e se não couber tudo, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição todos os links dos vídeos que a gente já fez por aqui dessa playlist de Leituras Distópicas, tá bom? Então, como eram 12 livros e 12 vídeos, um pra cada mês, a gente já fez. Em janeiro, o livro do Conto da Aya. Em fevereiro, nós ficamos então com Laranja Mecânica. Em março, nós lemos e também produzimos conteúdo de Fahrenheit 451. Abril foi o mês do 1984, com um vídeo que eu gosto muito. Maio também teve leitura e vídeo de Admirável Mundo Novo. Então, nesse momento, nós demos uma pausa com os vídeos, que ficaram um pouco atrasados, mas eu segui com as leituras e com os roteiros. Alguns já estão prontos e eles serão produzidos pra esse ano. Então, os livros que eu já li desse projeto. Nós temos a Nossos, na Miati, que vai ser o próximo aqui do canal. Em julho, eu li A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Esse também aqui vai ter vídeo em breve. Nesse momento, nós já estávamos lendo umas distopias um pouco mais atuais. E aí, eu cheguei nos Contemporâneos, em agosto, com Ninguém Nasce Herói. Li também Contemporâneo, Jovem Adulto, Imperfeitos. E, finalmente, em outubro, eu parei o projeto no meio. Na verdade, eu já estava atrasado um pouquinho com as leituras. E eu fui começar a ler esse próximo, que é a leitura de outubro, já no final de novembro. Então, eu já estou bem adiantado. Na verdade, não. Estou no meio aqui já. Com 52% de leitura, com o poder da Naomi Alderman. Esse vai ser, então, aqui, o meu próximo término de leitura, para, finalmente, ler os outros dois, que seriam as leituras de novembro e dezembro. Em novembro, eu deveria ter lido. Então, vai estar aqui encaixado como umas próximas leituras Legend. E, por último, em dezembro, eu tinha deixado, nós tínhamos, o grupo tínhamos deixado, então, o maior, o Calhamaço, mas eu não sei se eu vou conseguir ler ele todo, que é A Revolta de Atlas. De toda forma, como a minha edição é separadinha em três volumes, eu vou ler, com certeza, o volume 1. Então, vocês perceberam aí que, a partir do livro Nós, do Zamiati, não tem vídeo no canal, mas eu vou continuar aqui, à medida que for fazendo os roteiros e gravando, alimentando a playlist de leituras distópicas. Não desistam, porque, apesar de tudo isso, das leituras terem se embananado um pouquinho no meio do caminho, eu não desisti do projeto e, também, não vou parar de fazer os vídeos aqui, mesmo porque a distopia é um tipo de leitura, um gênero que eu vou continuar lendo e trazendo para vocês. Tanto é que, no meio do caminho, apesar de eu não ter lido os 12, né, eu li, sei lá, 10, né, 9,5, eu li mais uma distopia que eu conheci no meio do caminho, que é O Silêncio dos Livros, e eu acredito que, também, eu vou produzir vídeos sobre ele. Me digam aqui embaixo se vocês querem que eu fure alguma fila, porque ele já está lido, né, e se vocês se interessam em saber um pouquinho mais sobre as inspirações filosóficas desse livro. Bom, sobre a outra playlist que vocês me perguntam muito e é a mais queridinha aqui do canal, e eu gosto muito dela também, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque eu gosto de trazer para vocês um conteúdo um pouco mais organizado, didático, bem explicado, que é o Estudos Fundamentais de Filosofia, e eu vou continuar com ele, inclusive, em breve, já estou prometendo isso há algum tempo, mas sério mesmo, a gente já está trazendo para vocês aqui, em breve, mais conteúdo, e eu vou alimentar sempre essa playlist, essa playlist vai ficar fixa no canal. Outra playlist fixa no canal, que também é bastante interessante, que são aqueles vídeos curtinhos para temas específicos de filósofos, vamos continuar também com o Brevemente, tá bem? Quem não assistiu ainda todos os vídeos, está aqui embaixo também todos os links organizados para vocês assistirem, para ver se vocês perderam alguma coisa. E também temos a playlist do vocabulário, essa do vocabulário, eu comecei com um vocabulário filosófico, com termos filosóficos mais amplos, gerais, e a gente passou agora para o vocabulário Nietzscheano. Vamos continuar o vocabulário Nietzscheano, eu sei que eu parei na letra F, o próximo vídeo já é sobre Fisiologia, e vai sair também ainda esse mês, tá? Então fiquem de olho, então não esqueça de assinar aqui, de assinar não, de clicar aqui na sinetinha aqui embaixo para você receber as notificações quando eu lançar esse vídeo aqui, porque eu vou continuar com a playlist do vocabulário Nietzscheano e vamos chegar, sim, já tenho todos planejados até a última letra do vocabulário, tá bem? Quem não assistiu ainda algum, já temos então aí Amorfate, nós já temos então Budismo, Cristianismo, Dionisíaco, e aí nós paramos a... Não, Eterno Retorno, e agora sim, o Fisiologia para a gente seguir com a playlist. Alguns outros vídeos vão aparecer esporaticamente no canal, que são aquelas duas outras playlists que eu também alimento, duas, três, né? Playlists que eu alimento por aqui, que são de algumas leituras, de parcerias, ou de livros que vão aparecendo filosóficos por aqui, indicações de livros também, e outra playlist que é a do Filosopop, que eu costumo fazer aí umas pontes entre produtos da indústria cultural e a filosofia. Também vão voltar a aparecer em algum momento. Não desiste dessas playlists, não, mas elas vão continuar aqui em segundo plano por enquanto. E agora, então, vamos falar de 2020. O que vai ter, então, aqui no canal que vai ser novidade? Bom, eu vou aos poucos trazendo para complementar e também, às vezes, até substituir daqui a alguns meses a playlist de leitores distópicos. Uma outra playlist que eu vou estar fazendo uma ponte entre literatura e filosofia. Gosto muito de fazer isso e eu tenho tido um resultado bem interessante aqui no canal. E dessa vez, então, eu tenho um projeto de 12 livros. Já não são mais distopias, são outros tipos que eu vou explicar para vocês. Eu vou trazer para vocês, então, vídeos sobre leituras que eu vou fazer de dois autores que eu adoro, mas que há algum tempo eu já tinha abandonado. E por que eu escolhi esses autores? Presta atenção, você está no canal de filosofia e é porque eles têm uma inspiração, um pano de fundo e uma alma nessas obras que eles escrevem bem filosófica. Ou seja, eu vou extrair, eu vou conversar com vocês sobre a filosofia desses livros, sobre conceitos filosóficos que, inclusive, eles usam nesses livros. Quem são esses autores, Bruno? Então, o primeiro deles é o Milan Kundera. Estou aqui com o box que eu comprei já há alguns anos, estava abandonado na minha estante. Inclusive, foi por causa disso que eu me inspirei para voltar a ler o Kundera, que eu preciso acabar de ler essas obras. Inclusive, é dele, eu já falei aqui no canal alguma vez que é dele, é o meu livro preferido da vida e eu vou reler, chamado A Insustentável Leviza do Ser. E o outro autor que a gente vai ler aqui juntos também é o Ítalo Calvino. Por que eu estou preparando vocês para essas leituras? Porque, se você quiser ler comigo esses livros, eu vou estar com um grupo lá no Telegram, um grupo fechado, para quem estiver acompanhando as leituras mesmo, todos os meses. Eu já vou dizer para vocês aqui quais serão essas leituras, se você quiser se programar. É só você entrar por esse link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos ver quais são essas leituras e por quais meses elas serão organizadas. Eu acabei intercalando. Então, um mês a gente vai ler o Kundera e no outro o Calvino. Na verdade, vamos começar pelo contrário, mas você vai entender agora. Algumas obras que eu não mostrar aqui, significa que eu não comprei ainda, porque ou eu vou ler no Kindle ou eu vou comprar mesmo. Mas, de qualquer maneira, vai aparecer a capinha aqui do lado. A primeira delas a gente vai ler, então, em janeiro, O Cavaleiro Inexistente. Fevereiro, ficamos com A Lentidão do Kundera. Março, volta o Calvino com o Barão nas Árvores. Abril, leremos Risíveis Amores. Maio, nós vamos ler Esconde Partido ao Meio. Junho, a gente vai ler, então, ou eu vou reler, nesse caso, A Insustentável Leveza do Ser. Julho, vamos ficar com Fábulas Italianas. Agosto, será a vez de A Identidade. Setembro, o livro Os Amores Difíceis. Outubro, A Festa da Insignificância. Novembro, As Cidades Invisíveis. E dezembro, finalmente, A Brincadeira. Eu tenho também aqui o livro do riso do esquecimento, que, provavelmente, se eu perceber que alguma leitura está atrasada, ou o mês está muito difícil, por esse se tratar de um livro um pouquinho menor, eu vou deixar ele aqui de stand-by. E pode ser que eu substitua em algum momento, mas eu vou avisar sempre. É muita coisa para 2020, mas ainda não acabou. Agora, esse mês, a gente faz dois anos de canal. E com esse marco, e aproximando também aqui o número de 5 mil inscritos no canal, a gente vai trazer outras novidades, ou principalmente uma muito importante, grandiosa, assim, para mim, que já já eu conto para vocês. Então, não desistam, porque vai ter conteúdo interessantíssimo aqui em breve. E, é claro, como algumas playlists, como Estudos Fundamentais e, brevemente, são um pouquinho mais abertas, pode colocar aqui embaixo todas as sugestões de títulos, de temas, de vídeos que vocês querem que a gente faça por aqui. Assim, a gente fica junto, a gente aprende junto, a gente filosofa junto, a gente pensa junto. Espero que você tenha gostado, que você tenha me acompanhado até aqui. Manda esse vídeo aqui para um amigo que é entusiasta da filosofia e também da literatura, para trazer ele aqui para o canal, para que a gente chegue rapidinho aos 5 mil inscritos e a gente possa crescer juntos. Mas, antes de você ir embora, eu sugiro que você olhe aqui do ladinho, eu vou deixar para vocês dois vídeos que eu gosto muito, que são muito interessantes e que vão te ajudar aí nesse começo de ano, nessa nova empreitada de projetos, projetos, planos e metas. A gente se vê numa próxima. Tchau!